Nós buscamos sempre a ampliação dos nossos trabalhos, que é o atendimento gratuito à população na solução dos conflitos, a chamada pacificação social, a política de pacificação. E, para que você tenha uma ideia, no ano passado, nós atendemos cerca de 9 mil pessoas no Sejusque. Foram 3.189 audiências designadas. E, esse ano, levando-se em conta que, por causa do recesso do judiciário, o judiciário retornou aos trabalhos no dia 20 e 22 de janeiro, nós tivemos apenas 428 audiências até o momento. Então, o que nós estamos fazendo? Lançando essa nova alternativa à população, pessoas físicas ou jurídicas, que agora, a partir de hoje, podem entrar em contato com a gente via e-mail, e nós vamos detalhar isso, é lógico, para que a gente possa fazer uma triagem a respeito desse problema que as pessoas tenham, ver se é o caso de atendimento pelo Sejusque, se não for, também caminhamos a outros órgãos. E, se for caso de atendimento pelo Sejusque, nós designamos uma audiência, em torno de 35, 40 dias, por causa dos correios, nós dependemos dos correios para convite da parte contrária. E, logo em seguida, nós realizamos essas audiências. Então, a ideia é o aumento do atendimento, a forma de que a população possa chegar até os nossos trabalhos. Carlos, e quais são os casos que a pessoa pode encaminhar por e-mail? Os principais, os que mais você percebe que existe um atendimento, uma busca desse serviço? Na realidade, Carla, nós não vamos colocar uma limitação da dúvida que a população possa ter a respeito do atendimento. Qualquer tipo de problema que a pessoa tenha, repito, física ou jurídica, ela pode encaminhar para o nosso e-mail. Eu mesmo, pessoalmente, vou avaliar caso a caso. Nós temos uma equipe de triagem, ela também é muito bem formada, bem instruída para isso. E, em sendo o caso do Sejusque, como eu disse, nós marcamos a audiência. Caso contrário, nós encaminhamos a outros órgãos, como o PROCON, o próprio Juizado Especial Civil, o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou até a Defensoria Estadual. Mas, na realidade, são conflitos que envolvem, como você disse, casos de família, por exemplo, desde reconhecimento de paternidade, inclusive reconhecimento de paternidade pós-mortem, é possível se fazer pelo Sejusque, até a dissolução de casamento, ou reconhecimento de solução de união estável, dentro desses, a partilha de bens, não a partilha isolada, mas dentro da dissolução. Temos casos de adoção de maiores, temos inúmeros casos, conflitos relacionados à reparação de danos em acidente de trânsito, problemas contratuais, obrigação de fazer, você contratou um profissional, de repente ele não cumpriu a parte avançada, e você leva ele até o Sejusque para que a gente possa fazê-lo cumprir o restante do contrato, ou até o contrário, o profissional foi contratado, de repente não recebeu o que era de direito, o que foi avançado, e nós estamos lá justamente para receber esses casos. E veja bem a importância do Sejusque. Diferentemente do que é, nós somos parte do judiciário, mas diferentemente do que seria nos cartórios normalmente, não há necessidade especificamente de prova. O Sejusque não obriga que você tenha, por exemplo, uma nota fiscal da compra de um produto. Se você vai até o Sejusque e diz que você comprou um produto de um terceiro, por exemplo, um produto de segunda mão, e a outra pessoa comparece ao Sejusque e diz, olha, realmente eu vendi, mas não é bem como ele está dizendo, ele já está assumindo que aquela relação de conflito existe, então ele está assumindo que houve ali uma negociação. Então é por isso que a gente não obriga que você tenha que levar um contrato, tem que levar uma nota fiscal. Diferentemente dos outros setores da justiça. Sim, porque os outros setores da justiça dependem muito de provas. E o Sejusque é uma unidade mais informal. É justamente para atingir aquele tipo de pessoa, aquele tipo de problema, digo, de pessoas de várias camadas da sociedade, algumas sem condições até de buscar um advogado para poder atingir seus direitos. E há um caso interessante aí. Existem pessoas que, pela faixa salarial, ela não pode ser atendida pela defensoria pública, porque ela ultrapassa a triagem necessária, mas ao mesmo tempo ela não tem condições de contratar um advogado. Então nós estamos lá independente de qualquer forma para fazer esse tipo de atendimento. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, mas será que por e-mail vai funcionar? Será que vão ler? Será que vai chegar ao destinatário corretamente? Como vai funcionar especificamente essa estrutura de triagem da equipe envolvida nesse processo? Vamos lá. É bem simples, aliás. Nós temos uma equipe preparada para atender toda a triagem, todas as pessoas que chegam até o Sejusque para fazer a triagem pessoalmente hoje. O que vai acontecer pelo e-mail? É o e-mail oficial do Tribunal de Justiça, do Sejusque aqui de Rio Claro, que é sejusque.rioclaro.tjsp.jus.br e todos os dias, diariamente, nós vamos fazer a leitura desses e-mails, vamos responder todos os casos, mesmo que não seja a caso do Sejusque, nós vamos responder a todos os casos. E os casos que forem para serem designadas audiências, nós devolvemos em resposta quais são os documentos necessários. No primeiro momento, a pessoa apenas relata qual é o seu conflito. Posteriormente, nós vamos solicitar os documentos necessários para que ela compareça com os documentos no dia da audiência, porque a pessoa vai ter que se identificar, é óbvio. Ela precisa passar os dados completos dela, de quem está fazendo a reclamação, e, obviamente, a parte contrária do reclamado, e um breve relato do que é esse tipo de problema. Nós passamos isso para o nosso ajuizamento, nós vamos ajuizar, vamos inserir no sistema do Tribunal de Justiça, e no dia marcado, basta comparecer, levando todos os documentos. É importante que, eu falei agora há pouco na necessidade de prova, mas existem alguns documentos que não se trata de prova, mas é obrigatório que as pessoas levem. Por exemplo, no caso de uma dissolução de casamento, chamado divórcio, popularmente chamado divórcio, se você tem filhos, por exemplo, a primeira coisa é levar a seridão de casamento, é óbvio, para provar que você está casado com aquela pessoa. E a seridão de nascimento dos filhos, porque nós temos ali que colocar toda a questão da pensão, da visita, às vezes há uma alteração de nome da pessoa para ser marcada no cartório de registro civil, que é na verbação da seridão de casamento. Então, esse tipo de documento é obrigatório levar. Mas tudo isso nós vamos, nós temos um formulário já pré-montado, nós vamos repassar todas as pessoas, e vai funcionar assim, nós estamos lá para atender, e já estamos, quando a Carla nos fez convite para comparecer aqui, para fazer essa explanação, nossa equipe já está toda treinada, está tudo montado para iniciar hoje, inclusive já inicia serviço.